Por falar que é maldosa, quero ver tu aguentar DJ Mandrake, 100% original Mas eu vou continuar É só uma entrada, o Pedrinho vai botar Se prepara Se prepara É só uma entrada, o Pedrinho vai botar É só uma entrada, o Pedrinho vai botar Se prepara Se prepara É só uma entrada, o Pedrinho vai botar É só uma entrada, o Pedrinho vai botar Tá com a buceta por cima de mim, que o ponte te pega por cima e machuca Senta, tchuca, sobe e tchuca, acha a buceta no meio da rua Senta, tchuca, sobe e tchuca, acha a buceta no meio da rua Senta, tchuca, sobe e tchuca, acha a buceta no meio da rua Senta, tchuca, sobe e tchuca, acha a buceta no meio da rua DJ Mandrake, 100% original Por falar que é maldosa, quero ver tu aguentar Na primeira, enfim ó, tu vai pedir pra eu parar Mas eu vou continuar É só uma entrada, o Pedrinho vai botar Se prepara Se prepara É só uma entrada, o Pedrinho vai botar É só uma entrada, o Pedrinho vai botar Se prepara Se prepara É só uma entrada, o Pedrinho vai botar É só uma entrada, o Pedrinho vai botar Taca a buceta por cima de mim, que o bonde te pega, você me machuca Senta a chuca, sobe e chuca, a sua buceta no meio da rua Taca a buceta no meio da rua